Eu sou a favor dos contatos ABC, inclusive está o meu ajuste oclusal no livro através dos contatos ABC. Eu quero ter mais pontos de contato para estabilizar a prótese e eu quero que a máquina trituradora funcione como a natureza planejou. Ou seja, essa cuspe de lingual mantém afastada a língua de uma máquina que tritura. E essa cuspe de vestibular mantém afastada a bochecha dessa máquina triturante aqui no meio. Porque a oclusão lingualizada vai atrapalhar a estética, a cuspe de mais plana e ao mesmo tempo vai criar avãos que eu não quero. Então essa parte de mordedura, você tem que alterar a anatomia. Às vezes dentes muito planos que não tem mais a cuspe, você tem que acrescentar para afastar dessa parte mais trituradora, que é justamente esse centro aqui. Esse aqui é para afastar a língua e esse é para a bochecha. Obrigado. 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 Obrigado.